Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Colar demais nos olhos de cortar a cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora Eu quero dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo E quero que você Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento Você está tão cordial Eu quero é botar fogo nesse apartamento Você não acredita Traz meu café com suíta, eu tomo Bota a sobremesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora Eu quero dar o fora E quero que você venha comigo Vamos lá, gente Em casa, vamos lá Quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas Com os olhos de cortar Sem por lá Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você bota a mesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Para mim Você seguir Não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora Eu quero dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia E quero que você venha comigo E quero que você vai, vem Eu me sento, eu fumo, eu como Eu não aguento Você está tão curtida Eu quero tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Traz meu café com suíta, eu tomo Bota sobremesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você tem que saber que eu quero correr No mundo correr perigo Eu quero ir embora Eu quero estar por fora E quero que você venha comigo Todo dia, todo dia E quero que você venha comigo Todo dia, quero, todo dia E quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo